Contratei a Ivete Sangalo, presidente da CBF, pediu pra eu contratar uma banda pra receber a gente. Eu que contrato a Ivete Sangalo pra receber a gente em Brasília. Caralho, tu que faz a recepção dela. Até hoje eu lembro, com o nosso grande amigo, o irmão de Ivete, Jesus. Lembro até hoje, ele que acertou tudo comigo, acertei com o presidente da CBF. Essas coisas todas, Jesus, que Deus tenha, meu grande amigo. E aí a Ivete vai lá, faz o show pra vocês. É, a Ivete chegou no trio, e aí tinha o trio e tinha um ônibus, que ia atrás do trio. Eu falei, caralho, vai de ônibus. Tô tava na Bahia daí, né? E aí, porra de ônibus, vamos em cima do trio. Trio elétrico com a Ivete Sangalo junto. Aconteceu uma história nesse trio, que eu conto, o Vampita não gosta não. Que é uma derrota dele, né? Que que houve? Que é que houve? Ele tava mamado no trio, mamada, né? O Vampita. Aí, ele inventou, tá vendo? Tá vendo? A Ivete tá dando mole pra mim. Eu falei, parem com essa porra, meu. A mulher casada, que mole que tá dando pra você, Vampita. A Vampita tá dando mole, caralho. Só porque é pra mim, você tá com ciúmes, que não sei o que lá, Vampita. Que mole que Ivete tá dando pra você, rapaz. Porra, tá, velho. Ela toda hora olha pra mim, Ivete tava dando moral pra mim, que ele tava do meu lado. Porque eu que tinha contratado ela. Ela tava... É, não, pô, baiano, né? Claro, pô. Todo mundo baiano, Ivete, pô, toda hora olhava pra mim, pra ele também, pô, dando moral pra gente, né? E ele, tá vendo, Ivete tá dando moral pra mim, tá dando mole pra mim. Eu falei, puta que pariu, Vampita tá chato pra caralho com essa história. Aí Ivete foi cantar, quero o meu negão do lado, cabelo de meu... um cabelo embalançado. Ele falou, tá vendo? Aí ela cantou a música pra mim, eu vou lá. Aí foi lá, velho. Não. Eu falei, eu tentei segurar ele, ele foi. Ivete cantando, quero o meu negão do lado, cabelo embarazado, não sei o que lá. Ele chegou no ouvido de Ivete, ó, quando acabar o show, eu vou lá no seu... Vou lá no hotel lá pra gente conversar. Ivete, ei, Vampita já tá bem, vou tá me cantando aqui em cima dele. Rapaz, eu... Bem, bem pouco, bem pouco, velho, bem pouco. Ele voltou com a cara bruxa, cara de cu do carrado, velho. Aí ele voltou, não, não era pra mim, não era pra mim. Puta que pariu, é quando eu conto essa história, ele pode ser foda, você lembra das coisas, né, velho? Que não sei o que, lá eu falei, viu, que eu falei pra você, num vá, que não sei o que. Ele disse, não, ela tá me dando mole, ela tá me dando mole. Eu falei, Vampita, sério louco. Que cachaça que você tá tomando aí, velho? Que breja é essa aí que você tá tomando? A Jaguevent tá dando mole pra ele no meio do show. No meio do trio, vai lá cantando. Quero o meu negão do lado, cabelo embarazado, não sei o que. Rapaz, eu digo, meu Deus. Mas, mano... Que loucura. Eu lembro disso. Para, meu. Aqui é bom por isso, cara. Eu dei um gritando, eu... É, não, isso aqui é porque o cachorro... Não, isso aqui é uma loucura. Estamos em São Paulo. São Paulo é... Para, olha, quieto. Fica quieto. Eu lembro disso até hoje. Não, essa história é maravilhosa. Porra. Essa história é maravilhosa. Mas aqui, deixa eu te perguntar, aí... Quando é que você te aposentou, cara? Eu me aposentei em 2010, no Bahia. Faz até que pouco tempo, né? Não, tem 14 anos já, cara. Sim, mas tem quanto? 50 aí? 51 e 12. Então, te aposentou com 38? É. É, jogou até bastante, né? Falei, tá bom, né? Eu tenho uma vantagem, sabe, Duda? Eu não fiz uma cirurgia. E não bebe? Não bebo. Isso aí, Duda? Só gosto de fazer sexo, pra caralho. Ah, aí é loucurada. É, aí é loucurada. Comeu muita gente nessa vida? Oi? Comeu muita gente nessa vida? É, de mãos dadas vai daqui até a Bahia. Rapaz! Mas de São Paulo ou de Porto Alegre? Não, não. Daqui, de mãos dadas, é uma fila desgraçada. E ver que há sem citar nome, muita gente famosa? Não, não. Não, isso aí... Sem citar nome. A regra da gente é não falar disso. Não fala disso. Não falar, não. Não vai entregar as meninas, falar disso. Não, não. Não precisa citar nome. Mulher não gosta disso. Mulher não gosta disso. É isso aí. O cara pode falar, mas não dá pra falar disso. Não, não fala. Não, é melhor. Não, é melhor. Não, é melhor. É melhor. É melhor. Mas de mãos dadas... Vai longe. Vai longe. Vai daqui... Vai na Bahia e volta ainda. Ah, vai e volta? Vai e volta. Se uma der a mão a outra... Dá pra ir até lá e voltar, meu velho. Não, que loucura. E aí, como é que... Não, foda era o Batinho. O Batinho é foda. Pacô, o Batinho é foda. O Batinho dá umas três voltas na Bahia e volta. Ah, é? O que mais... O Romário, você é maluco. Assim, no ranking, ele fez mil gols. Mas muito mais que mil. O Romário é foda. No ranking, o Romário e o Batinho... Tu chegou a fazer umas coisinhas com o Romário? Não, não. Eu não gosto desse negócio, não. É tu e ela? É... Não, não sou... Eu sou... Lá na Bahia, a gente fala... Puta só, ladrão só. Sabe o que é isso? Ah, entendi. Tu faz as tuas coisas sozinho. Sozinho. Sem loucuraça. Não, não gosto de botar ninguém no meio. Depois, o nego não dizer que eu botei em rabo de foguete. Essas coisas todas. Mas e aquela treta lá do Flamengo? Eu já botei... Eu já botei... Eu já vi uns três caras aí com problema por causa disso. Tá, mas aquele negócio lá do Flamengo, lá? Do churrasco? É. Churrasco é o seguinte. Do Flamengo. Tem um ditado. Quando o time... Quando o time tá perdendo demais no meio do jogador. Uma mística, né? Que é praga de puta. Tá. Alguém... Alguém... Não sei quem inventou essa porra. Sim. Um ditado aí da bola. Um ditado aí da bola. Puta, isso é praga de puta, caralho. O cara só se machuca. O time só perde. Essas porras todas. Eu falei... Porra, esse negócio de praga de puta... Praga de puta. Não tenho nada contra, viu? Só não perda praga em mim. Sim. Aí... Eu falei... Porra, já que é praga de puta... Falei o seguinte. Vamos quebrar essa porra desse fetiço aí. Essa porra aí. Vamos fazer um churrasco. Contratar as meninas. Vamos pagar tudo direitinho, antecipado. Que aí quebra esse... Essa porra dessa praga. O círculo que tá dando problema. É, que tá dando errado. Vamos fazer essa porra. Aí todo mundo... Porra, é isso mesmo, cara. Porra, se for praga de puta, a gente vai... Vai acabar essa maldição agora, cara. E pagando antecipado, né? Tão pagando antecipado, não sei o que. E reunimos todo mundo. Você vai dar conta. Ah, vou dar dois mil, 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 não sei o que lá. Reunimos vinte mil. Na época. Boa. Aí... Mandamos os trutas, né? Os papagaios de pirata. A gente fala. Ir lá escolher. Paga, escolher. Quanto deu? Vinte mil. Toma aí. Pagamos antecipado. Vã. Tudo certo. Paga, não sei o que. Tudo certo. Agora vamos no sítio. Alugar o sítio. Tem que ser um lugar distante. Pra ninguém ver essas porra todas. Aí foi eu e Bruno Carvalho. Alugamos a porra do sítio, pá, não sei o que. Mas, porra, é longe. Ninguém sabe onde é. Vamos fazer o mapa. De onde é. Aí sai da gávea, do treino. Pega a barra. Aí pega o recreio, pá, não sei o que. Lá vai lá na casa do caralho. Aqui é o sítio. Aí fizemos o mapa. Entregamos a todo mundo, né? Ó o mapa do churrasco hoje. Pá, não sei o que. Vamos acabar essa porra aqui, não sei o que. Vai dar tudo certo. Só que em jogador é foda, véi. Não tem crime perfeito, né? É uma desgraça. Que miséria. Os caras esqueceram a porra do mapa, véi. Dentro do vestiário. Porra. Aí, meu irmão, não sei que porra que foi. Os caras da imprensa pegaram a porra do mapa, véi. Sempre tem um cagueto. Caralho, mano. Porra. Não, pior. O pior, vou te falar. Eu não fui pra festa. Teve treino de manhã. A gente combinou, ó. Vamos treinar de manhã e o churrasco é depois do meio-dia. Sim, de tarde. Eu não fui treinar. Eu tava na Bahia. Perdi o treino. Esse dia. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei o voo de 11 horas. Cheguei lá. Uma hora da tarde. Já tinha ido todo mundo. Eu fui pagar o treino à tarde. Da manhã. Quando eu chego na Gávea, véi. Cheio de... Do mapa. De onde era o churrasco. No chão. Eu falei. Cara, esses caras são loucos, véi. A prova do crime aqui. E os caras deixaram a porra do mapa. Um monte de mapa. No chão. Eu treinei. Fui pra lá. Quando cheguei lá. Ó. Treinei, era três horas. Até saí de lá. Não sei o que. Eu cheguei lá. Cinco e meia. Já tinha acabado tudo. Fala, não sei o que. E deu tudo certo. Não, deu tudo certo. E não sei o que lá. Meu irmão. Teve o apoio de um fotógrafo. Pegou. Seguiu alguém. Chegou lá. Na vizinha do sítio de onde a gente estava. Pagou a mulher. Entrou no quarto da mulher. E começou a bater foto, véi. De tudo que tava acontecendo lá dentro. Pegou todos os caras na tampinha. Caralho, mano. Pegou todo mundo, véi. Na tampinha. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Teve um jogo que foi homem contra mulher. Todo mundo pelado. Ah, não. Porra. Aí, no outro dia, irmão. No jornal, era só as fotos. Todo mundo. Aquela estágia preta aqui. Aqui. Porra, e eu não tava, né? Olha a sorte que eu dei. Que eu não tava na porra. Tu escapou? Ó, escapei. Escapei. Eu que armei tudo. Escapei. Porque eu não fui treinar, caralho. No dia, no negócio, cheguei atrasado. E umas casas caíram? Caralho. Acabou. Os seis casamentos acabaram. Mas o time ficou mais unido, né? Caralho. Fomos jogar o jogo no domingo. Tomamos uma pé, rapaz. Aí começou churrasco, time de churrasco. Rapaz, no outro jogo no Maracanã, o brasileiro é criativo pra caralho, né? Os caras levavam uns espetos, velho. Com carne assim, ó. Porra, velho. Aê! Mano, Duda. Porra, e ali tinha aquela arquibancada. Sim, a geral. A geral. Os caras vestidos de espeto, de cara. Caralho, velho. Porra, quando a gente subiu pra jogar, velho, os caras, tudo ali. Os caras fizeram churrasqueira de papel. Os caras jogando e vocês... Não, e os caras ali fazendo de conta que tava... Mano, eu não sei que criatividade é essa. Aí apareceu, aí surgiu o time de churrasco. Ah, meu Deus do céu, cara. Que isso, velho. Realmente tu deixou uma história boa no Flamengo, velho. Não, não. Eu fiz muitos gols no Flamengo. A galera não foi seu ídolo no Flamengo, sabe? Não, os caras gostam de ti, pra cá. Mas quem não gosta de ti, Tia? Não, é porque, tipo assim, Duda, o grande problema de um jogador é quando ele vai num clube e fica dando migué num jogo. Sim. Eu, graças a Deus, nunca tive isso, cara. Por onde eu passei, graças a Deus, eu mudei muito bem. Interamericanos. E um pouquinho... E você, eu, eu por renho... Eu, por exemplo... De nada. sea... Obrigado.